Olá pessoal, tudo bem? A decoração dentro da área de projetos de interiores é realizada aplicando principalmente os fundamentos da teoria da forma e da teoria da cor. Aspectos como proporção, equilíbrio, ritmo aparecem no projeto de maneira mais clara por meio dos itens que estamos chamando aqui de complementos à decoração. É sobre esses complementos que nós vamos conversar hoje. São eles, os tapetes, os quadros e os objetos decorativos. Os materiais como o granito, o mármore e o assoalho de tabas corridas, paginados com simplicidade e elegância, tornam-se bases perfeitas para tapetes lisos, estampados e orientais. É claro, eles devem estar em harmonia com os móveis e o tom geral da decoração. Em locais de tráfego muito intenso, como corredores, salas de TV, quartos de criança, escolha um tapete que possua poliamida ou nylon na sua composição. Essa especificação é encontrada na etiqueta no verso do tapete. As fibras de nylon tornam os tapetes mais duráveis e resistentes ao desgaste e à lavagem, além de deixá-los sempre bonitos, apesar do alto tráfego. O tapete oriental é valioso por sua beleza, pelo calor e vida das cores e por sua notável resistência. Tecidos à mão em teares muito simples, o desenho era às vezes um segredo da família. Produzidos pelas variações de nós, dispostos em fileiras e carreiras, os desenhos destacam-se sobre um fundo de cor básica, engordurados por barras. Normalmente, os tapetes orientais apresentam desenhos elementares repetidos devido à tradição da região ou das tribos que o executam. Veja como diferenciar um tapete artesanal de um tapete industrializado, além de alguns modelos de tapetes orientais. O verso do tapete feito à mão apresenta nitidez do desenho e do tapete feito à máquina não apresenta nitidez. A franja no tapete feito à mão é uma continuação do urdume, ou seja, a trama básica do tapete. No feito à máquina, ela é aplicada posteriormente através de costura. O cordão é o acabamento lateral feito junto com o tapete e, por isso, irregular no tapete feito à mão. No tapete feito à máquina, ele é aplicado posteriormente com costura totalmente uniforme. No tapete feito à mão, os pontos são feitos manualmente um a um, por isso não são uniformes. No feito à máquina, eles são automatizados, por isso, eles são uniformes. As cores no tapete feito à mão são por meio de tingimento manual, o que não deixa as cores totalmente uniformes. No tapete feito à máquina, o tingimento é industrial, o que deixa as cores uniformes. A matéria-prima do tapete feito à mão são produtos naturais, como lã, algodão e seda. Do tapete feito à máquina, são produtos sintéticos, como acrílico, fibras sintéticas e rayon. No tapete feito à mão, a peça é única e exclusiva. E no tapete feito à máquina, há um grande número de peças bordas exatamente iguais. As diferentes partes de um tapete oriental têm os seguintes nomes. Bordas secundárias, podem ser internas ou externas em relação à borda principal, e são mais ou menos numerosas e mais ou menos estreitas. Às vezes, as bordas externas são de uma só cor. Borda principal, completa a ornamentação do tapete e proporciona um equilíbrio ao conjunto. Campo. É constituído pela parte interna do tapete, delimitado pelas bordas. Cantos. Os cantos são formados pelos ângulos do campo. Medalhão central. Os medalhões são de formas variadas, circular, oval, em forma de estrela ou poligonal. O luxo a que se associam os tapetes persas, forma um surpreendente contraste com sua modesta origem entre as tribos nômades da Pérsia. O tapete era um bem necessário para proteger-se do inverno rigoroso. Posteriormente, converteu-se em um meio de expressão artística pela liberdade que possibilita, principalmente, a escolha de cores vivas e dos motivos empregados. Os segredos da tecelagem têm passado de geração para geração. A partir do século XVI, a tecelagem de tapete se desenvolveu até converter-se em arte. Os tapetes turcos também são bastante valorizados e aplicam tipos de nós diferentes dos persas. Os tapetes artesanais chineses, produzidos com fios de seda, também têm o seu valor. Para utilizar tapetes na decoração, vamos ver algumas recomendações que ajudam a escolher o modelo e definir as dimensões. Veja só. Na sala de jantar, o tapete deve ter entre 60 e 80 centímetros além do tampo da mesa. Assim, quando as pessoas se levantam, as cadeiras continuam sobre o tapete. Na sala de estar, se não tiver desenhos nas bordas, ele pode até ficar sob o seu face. Caso contrário, não, pois esconderia o desenho do tapete. Se a mesa de centro for de vidro, tudo bem ter estampas no centro do tapete. Caso contrário, o melhor é deixar a parte central lisa e trabalhar com desenhos apenas no barrado. O tapete fica na mesma linha do sofá, delimitando o ambiente ou entrando de 10 a 30 centímetros por baixo dele. Se ele tem barras laterais, caso de muitos modelos de sisal, é importante que ao menos um dos lados fique aparente. O uso de vários tapetes no mesmo local, quando bem coordenados, confere movimento e alegria ao ambiente. Ao lado de um tapete liso, use um estampado que tenha entre suas cores a cor do liso, seja de fundo ou em detalhes. Dessa forma, não se cria monotonia de repetição de vários tapetes, para que eles possam ser valorizados em sua forma e patronagens. Para ambientes pequenos em demasia, o uso de um tapete de cor clara ajuda a ampliar visualmente as dimensões do local. Se o tráfego for intenso e não possibilitar o uso de uma cor clara, pode-se usar um estampado com motivos pequenos e cores alegres. Evita-se, nesses casos, os tons muito escuros, porque tendem a escurecer e diminuir o ambiente. Tapete de fibras naturais, como juta e algodão, e peles de animais, tem o aspecto rústico e devem ser usados em salas de lareira, bibliotecas e locais de tráfego menor, pois não resistem a lavagens sucessivas. Esses tapetes costumam deixar o ambiente mais íntimo e aconchegante. Analise ainda o tipo de pavimento que você tem. Se for muito decorado, com mosaicos, parquês ou ladrilhos hidráulicos, cuide para que não fique escondido sob tapetes grandes ou destoie de padronagens rebuscadas. Opte por tapetes menores, lisos e de tons neutros, ou ainda elimine tapetes nesses pisos. Móveis com rodízio deslizam melhor em tapetes sem pelos, como os de lona, couro e feltro. Tapetes redondos atraem quem se identifica com o estilo moderno, mas não é fácil distribuir os móveis sobre um tapete redondo. O ideal é que tudo fique sobre ele e isso só é possível se o ambiente for grande. Em áreas pequenas, a saída é distribuir vários tapetes pequenos. Os quadros são o toque final da decoração, por isso devem ser escolhidos com cuidado, respeitando sempre o gosto do cliente. Normalmente, os quadros são objetos que devem durar muito tempo, pois são fonte de prazer para quem os aprecia. Um bom quadro é aquele que provoca emoção, independentemente de ser uma tela, uma aquarela, uma gravura ou uma reprodução. Objetos inusitados também podem se transformar em quadros, assumindo a função de decorar a parede de um ambiente, desde que tenha relação íntima com o morador. A regra básica para realizar uma composição de quadros é aplicar a proporção e o equilíbrio. A proporção se refere ao tamanho do quadro em relação ao espaço na parede. O equilíbrio se refere à composição de quadros em si ou dos quadros com outros elementos do ambiente, podendo ser simétrico ou assimétrico. Veja só. Quadros grandes devem ser utilizados em espaços grandes, quadros pequenos em espaços pequenos. Nessas imagens, podemos ver composições assimétricas que consideraram os pesos visuais dos diferentes quadros na montagem da composição. Os quadros não precisam ter as mesmas cores e materiais do ambiente, nem mesmo nas molduras. A moldura de um quadro deve combinar com ele mesmo, e as cores do quadro devem compor com o ambiente, mas não necessariamente ter as mesmas cores. Objetos inusitados podem se transformar em quadros, desde que tenham relação com a história dos moradores. Lembre-se que os quadros devem provocar emoção. Apoiar os quadros em prateleiras ou no piso, ao invés de pendurá-los, tem sido um recurso bastante utilizado por quem não quer furar as paredes. O tipo de quadro varia de acordo com o espaço. Assim, uma tela com desenhos abstratos, que deve ser apreciada à distância, deve ficar em um espaço amplo. Já bicos de pena, gravuras e fotografias, cujos detalhes só podem ser observados de perto, podem ser utilizados em espaços apertados, como corredores. A altura do quadro em relação aos móveis deve ser calculada de maneira que fique confortável para o observador, e de modo que os objetos, como vasos, não fiquem na frente do quadro. quadros acima do sofá devem poder ser observados mesmo quando as pessoas estiverem sentadas. essa aula continua no próximo vídeo, mas as referências estão fixadas no comentário desse vídeo também. e também as referências estão fixadas no comentário. e também as referências estão fixadas no comentário do quadro.